Outro sucesso então aqui da Mostra Uma Noiva é a Melody. Está aqui o César junto com a gente, trazendo todo esse know-how, esse expertise em som, DJ, luz e imagem aqui para a Mostra Uma Noiva. E vocês realizam eventos em todo o estado de Santa Catarina, né? Tudo bem, Gustavo. É sempre um prazer falar com você. Sim, nós realizamos eventos em todo o estado de Santa Catarina. A Melody Eventos é uma empresa com 23 anos de existência e a especialidade da casa realmente são festas de casamento. Que bacana! E que tipo de estrutura para o pessoal que não conhece vocês conseguem colocar no dia do casamento? Nós realizamos desde mini weddings até eventos para 1.000, 1.200 pessoas. A nossa estrutura é toda modular, são equipamentos importados, top de linha e nós conseguimos oferecer, atender a qualquer tipo de evento social. E em termos de imagem, o que agora é boom nos casamentos? Bom, imagem, o céu e o limite. A gente começa com um telão convencional, com projetor, passa pelas TVs Full HD de LED e vamos para o passarejo do bolo, né? Que é o telão de LED, que é a grande sensação do momento hoje nas festas de casamento, são os telões de LED, né? Que dão um toque todo especial à festa. Dá para ficar passando cenas aí da trajetória dos noivos, o que é muito legal, né? Cenas da trajetória dos noivos, videoclipes, imagens. Nós temos um sistema que nós realizamos a transmissão ao vivo da pista de dança. Então nós conseguimos transmitir ao vivo a pista de dança, o que está rolando na pista de dança, no telão de LED. E realmente é um diferencial e o efeito é sensacional. Simplesmente sensacional. Que legal. Às vezes o pessoal se preocupa só com a parte da estética do casamento, mas tem que se preocupar com essa estrutura também, que é de suma importância, né? O som, a luz, garante em todo o sucesso do evento. Eu queria que tu deixasse os contatos da Mello, porque o pessoal de casa realmente está marcando um café junto contigo, para estar discutindo aí a melhor tecnologia para o seu casamento realmente ser inesquecível. Bom, aí vai uma boa notícia. Nós vamos até o cliente. Basta o cliente entrar no nosso site, www.melodyeventos.com.br, Melody com dois L's e Y. E nós agendamos uma visita e nós vamos até o local, né? Até a residência do cliente. E aí nós apresentamos todos os nossos diferenciais para que o cliente possa avaliar o nosso trabalho. Quero agradecer a tua participação no programa e pedir para o pessoal conferir um pouco de mais cenas, de alguns trabalhos que a Melody realiza aí em Santa Catarina e também fora do estado. Melody, um dos destaques aqui da Mostra Uma Noiva. Obrigado. Obrigado, pessoal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri